O corpo suado e você por cima de mim Olha só quem tá aqui no nosso setor, vai! Vai já, quem tá fazendo nosso setor aqui já, mano, de novo? Ih, mano, eu cheguei ontem em Santa Catarina e eu tô louco e eu bebi uma festa hoje, mano. Olha, mano, festa hoje não tem não, porque hoje é terça-feira. Mas se tu quiser, ele tá tendo um rock ali na casa do amigo meu ali, malaco do bem. DJ pouco filé. Ah, mano, já, já, bora. Já, já, mano, bora lá, então partiu. Mano, aprendi umas danças muito boas ali em Santa Catarina. Já, já, bora ali que tu vai dançar muito, vai! Bora, bora, regaça aí, malaco, vai! Ê Ê Ê Ê �úl grande Ai meu Deus Olha o pacman Olha o super Mario Olha o Pacman Olha o super Mario Eu Bicho mané Lá vai fogo O Tá malta, não quero escutar rock doido não, quer escutar as música de Santa Catarina, só toca chiqueta Ganou o alívio nesse bicho, velho! É, já. Ei, malaco, toca os tic-tac aí, vai. Ah, tu quer tic-tac? Então toma isso aqui, ó. Cê é puto, cê é puto, cê é puto. Bimim, só coba. Porque essa porra é o cabra que é origem, não, não. Brata sua piranha no queijê dos malocos. Pepe tá soltando, solta na pica louca e frutinha, o que é do que? Ela tira o parateque pra botar a boca, ela tira... Bora tocar a saideira então, meu irmão. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Alô, tá matando? Tá inventei, tá doendo não, mano. Vou dar falta de cara de tela. Com Deus aí, todo mundo. Obrigado por curtir a festa aí, papai.